Eu acho que pega mais a corda, pessoal, que dá pra ficar melhor um pouquinho. Paraí, paraí, o telefone tá tocando, só um instantinho aí. Alô! Alô! Quem tá falando? Rapaz, do lado de lá a coisa tá feio, viu? O povo tá pulando tudinho! Pula, 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 pula do de cá. O povo tá pulando e não consegue mais parar. Eles tão pensando que o barco vai afundar. Pule você também, pule pro lado de cá. Pula, 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 pula do de cá. O povo tá pulando e não consegue mais parar. Eles tão pensando que o barco vai afundar. Pule você também, pule pro lado de cá. Mas contigo o telefone tá tocando, atende aí que a gente querendo pular Simbônio a campainha tá tocando, é o povo chegando pronto pra se declarar Mas contigo o telefone tá tocando, atende aí que a gente querendo pular Simbônio a campainha tá tocando, é o povo chegando pronto pra se declarar Pula, 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 pula do de cá, o povo está pulando e não consegue mais parar Eles tão percebendo que o barco vai afundar, pula e você também, pula e pula do de cá Pula, 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 pula sem parar, o povo está pulando e não consegue mais parar Eles tão percebendo que o barco vai afundar, pula e você também, pula e pula do de cá Rapaz, ô povo pulando aí, ó, eles vão ficar lelé Porque o povo vão tá pulando tudo É um, é dois, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis Vai pular todo mundo, vai pular todo mundo Até o pula, 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 pula do de cá O povo está pulando e não consegue mais parar Eles tão percebendo que o barco vai afundar, pula e você também, pula e pula do de cá Mas pula, 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 pula do de cá Eles tão percebendo que o barco vai afundar, pula e você também, pula e pula do de cá Marco Silva o telefone está tocando Atende aí que a gente querendo pular Simão na campainha está tocando É um povo chegando pronto pra se declarar Mas consigo o telefone está tocando Atende aí que a gente querendo pular Simão na campainha está tocando É um povo chegando pronto pra se declarar Mas pula, 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 pula do de cá O povo está pulando e não consegue mais parar O polvão já percebeu, pule você também, pra você não ficar só Mas pula, 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 pula do de cá O povo está pulando e não consegue mais parar O polvão já percebeu, pule você também, pra você não ficar só Mas pula, 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 pula do de cá O povo está pulando e não consegue Com a bandeira lá em cima, isso Tô antejando que já pulou, rapaz Esse polvão, aqui tem autoestima, rapaz Oh, eles vão ficar lelé, sabe por quê? Porque o polvo está pulando Tá vindo um, tá vindo dois, tá vindo três, tá vindo quatro Vai vir todo mundo, né? Desse jeito no dia da eleição, só vai votar o candidato Rapaz, o povo não quer votar pra perder não Mas pula, 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 pula do de cá O polvo está pulando e não consegue mais parar Eles tão percebendo, suba, suba e afugou Pule você também, pule, pula do de cá Pula, 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 pula do de cá Quero ouvir agora, ó Eu quero ouvir Isso, eu quero ouvir você cantar Canta comigo assim, ó Levanta a bandeira Levanta a bandeira que o trem é bom, o negócio é bom Viste no negócio bom Assim, ó Vai pula, 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 pula do de cá O povo está pulando e não consegue Eles já perceberam Cuba, Cuba e afugou Pule você também, pule, pula do de cá Mas pula, 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 pula do de cá O polvo está pulando e não consegue mais parar